Foi o rio de mar dele. Gente, olha quem tá aqui comigo, fofocando. Oi, tudo bem? Conta, o que você faz isso? Você falou da Sylvie. A Sylvie vai casar, né, Sylvie? Aí minha mãe, hoje, a gente na varanda, lá em Goiânia, ela pegou e falou que meu pai era apaixonado a Sylvie, mas que a Sylvie vai casar. E ela vai casar, como é que ia ficar? Eu falei, então, pai, como é que vai ficar isso? Ele ficou olhando assim... Pai, eu não me importo. Quer dizer, pode casar que vai continuar namorando. Seu Francisco tá assanhado. Ele é apaixonado por ela. Ele assiste todos os dias. Ontem eu cheguei em casa, ele assiste, ele é assim. Ele assiste todas as programações, toda, 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 toda. Da hora que acorda até a hora que vai voltar a dormir, é assistindo o Record. Que bom. Vocês têm que mandar sempre um beijo pro meu pai e pra dona Helena, os dois, porque realmente eles são apaixonados da programação da Record. E principalmente da Sylvie. Que máximo. Obrigada, Luciano.